Shalom graça e paz eu sou pastor Jefferson Anderson seja bem-vindo a mais uma oração eu quero orar por você neste dia eu quero apresentar a sua vida a Deus nesta manhã eu quero abençoar a sua vida com o nome santo e poderoso do Senhor Jesus Deus vai te visitar nesta manhã Deus vai passar com poder sobre a sua vida nesta manhã tudo que atrapalha tudo que se levanta contra a sua vida para te tirar do sério trazer tristeza desânimo para você vai cair por terra vai sair da sua vida em nome do Senhor Jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero estar trazendo uma palavra para sua meditação que se encontra em Atos capítulo de número 4 versículo de número 12 que diz assim e em nenhum outro a salvação porque também debaixo do céu nenhum outro nome a dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos amém e amém não há outra salvação não há outro lugar não tem salvação fora de Jesus Cristo Salvador não há outro nome que possa salvar as pessoas não há outro que pode trazer salvação e retenção para as nossas vidas só o Senhor e Salvador Jesus Cristo foi enviado aqui nesta terra para nos dar salvação para fazer uma nova aliança entre os homens e Deus Ele derramou o seu sangue carmesim naquela cruz Ele se deu para nos salvar para nos trazer paz e vida eterna e salvação para a nossa vida e é no poder deste nome é no poder e autoridade dado aqui na terra nos céus e debaixo da terra nós vamos estar orando e buscando o poder e autoridade dado ao Senhor Jesus o poder de Deus vai passar sobre a sua vida o poder de Deus vai ser derramado sobre você Deus vai te abençoar Deus vai te livrar de todo o mal Deus vai repreender tudo que assola e afronta a sua vida em nome do Senhor Jesus este nome tem poder este nome muda história muda legado muda vida é neste nome que nós somos salvos é no nome do Senhor Jesus que nós temos as soluções para a nossa vida aqui nesta terra em nome do Senhor Jesus Jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube se você puder coloque as mãos sobre o teu coração feche os teus olhos e fique em concordância comigo soberano Deus Pai Eterno Criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado Jesus Cristo eu juntamente com esta pessoa entramos Deus nesta manhã em tua santíssima presença Pai que o Senhor vai passando Deus com teu poder sobre a vida desta pessoa que o Senhor Deus vai livrando ela de todo o mal neste dia que o Senhor Pai livre de sabedoria de sabedoria Deus para esta pessoa neste dia Pai seja abençoado no poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus Pai que o Senhor Deus livre de sabedoria Deus para esta pessoa que o Senhor Pai repreenda toda a seta dado inflamado do inimigo que tenta Pai se levantar contra a vida desta pessoa que o Senhor Deus guarde a família deste homem que o Senhor Deus guarde a família desta mulher que o Senhor Deus livre a Pai a família de todos os mal, que o Senhor passe com tu unção com teu poder, vai repreendendo Pai, toda seta dado e inflamado pelo inimigo, para destruir esta família, Pai que o Senhor vá passando com teu poder, vai livrando Deus de todo mal, de toda seta e dado e inflamado pelo inimigo, Deus que o Senhor vai trazendo a tua paz, que o Senhor Deus vá enchendo esta pessoa com teu Espírito Santo que o Senhor Deus dê sabedoria, que o Senhor Deus dê um dia abençoado que o Senhor Deus abençoe o trabalho, abençoe Pai, a família abençoe Deus as finanças desta pessoa tudo que tenta segurar a vida financeira tudo que tenta atrapalhar a vida financeira desta pessoa Pai, que em o nome do Senhor Jesus, todo mal todo espírito maligno que tenta segurar que tenta atrapalhar a vida financeira desta pessoa Pai, este demônio que recebeu oferenda este demônio Pai que recebeu oferta para destruir a vida financeira desta pessoa eu repreendo agora vai caindo por terra vai saindo da vida financeira vai saindo mal vai embora agora pegue toda a miséria todo o mal que você tem colocado sobre a vida desta pessoa e vai embora vá te retirada em nome do Senhor Jesus Pai, que o Senhor traga prosperidade que o Senhor Deus abra os caminhos desta pessoa que o Senhor Deus derrame do teu poder que o Senhor tire toda amarração toda a muralha colocada sobre a vida desta pessoa venha cair por terra em nome do Senhor Jesus abençoe Deus a vida sentimental desta mulher deste homem tire todos os grilhões Pai da vida sentimental desta pessoa esta pessoa Deus que quer ser feliz na vida sentimental esta pessoa Deus que anda sofrendo esta pessoa Deus que não sabe mais o que fazer Pai Senhor Deus escute o clamor desta pessoa escute o clamor Pai deste homem desta mulher que te busca que pede Pai neste dia uma solução Pai vai dando resposta vai dando Deus do teu poder sobre a vida desta pessoa Pai vai tirando todo o mal tudo que segura tudo que atrapalha tudo que tem Pai afrontado a vida desta pessoa caia caia por terra agora saia da vida desta pessoa agora em nome do Senhor Jesus Pai eu te apresento Deus a cada pedido de oração a cada pessoa apresentada aqui nos comentários Pai que o Senhor vai passando com teu poder que o Senhor Deus vai passando Pai tirando todo o mal sobre a vida desta pessoa aqui nos comentários Pai que o Senhor vai atendendo a cada pedido de oração que o Senhor Deus vai mudando a história deste homem vai mudando a história desta mulher vai trabalhando Deus poderosamente sobre cada petição aqui nos comentários Pai que o Senhor passe com teu poder que o Senhor Deus abençoe poderosamente repreenda Pai toda obra do inimigo todo levante do inimigo sobre a vida desta pessoa aqui nos comentários em nome do Senhor Jesus Pai vai dando a tua paz vai dando Deus o teu alívio o teu refrigério neste dia para esta pessoa vai fazendo a restauração vai trazendo Deus respostas para a vida deste homem para a vida desta mulher que busca juntamente comigo que recebe esta oração em sua vida Deus que o Senhor Pai abençoe poderosamente grandemente em nome do Senhor Jesus é isto que nós te pedimos e já te agradecemos Amém e Amém Deus te visitou nesta manhã neste dia o único nome que é acima de todos os nomes aqui nesta terra e não há outro nome que dê salvação para nós é do Senhor e Salvador Jesus Cristo só nele nós temos a salvação só nele encontramos a paz para nossas vidas é só nele que nós temos as soluções para a nossa vida e paz e tranquilidade em nome do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu testemunho se inscreva aqui no canal até a próxima oração Deus te abençoe 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 abençoe